DJ GELDO, divulgações, o melhor violeta. Aqui você curte e sou as melhores, GELDO CD. Quero agradecer a presença de todos aqui. Estúdio MD, na Ossilva Gravações. Qualidade Digital. Maravilhoso. O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com o estrago do meu coração? Mas você usou, brigou, boigou, depois quebrou e ainda tirou os pedaços no chão. O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? Devo amar outra vez? Ou dar um tempo e esperar? Pra curar, pra colar, esse meu coração. Em matéria de amor, eu fui sempre um perdedor. O que é o que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? O que é que eu devo fazer com os cacos do meu coração? O que é que eu devo fazer com o que sobrou da minha vida? Eu vou amar outra vez? Vou dar um tempo e esperar? Pra curar, pra colar, esse meu coração. Em matéria de amor, eu fui sempre um perdedor. Vou vivendo de ilusão Me ajuda, por favor Pra colar, tentar curar O escarco do meu coração Maravilhoso, maravilhoso o seu filho dessa terra querida Chamada Limoeiro Parece até mentira Que acabou o recanto Que existia sobre mim Eu era mesmo um escravo teu Mas eu voltava, eu pedia adeus Pra me livrar da saga Desse amor Eu te amando tanto Te adorando tanto Eu nem notava Que os meus grilhões Era um cortez daquele do espantoche Que em tuas mãos estava a minha sorte A vida morde E o meu coração Ah, mas agora Que eu me libertei O meu caminho Te adorando tanto Te adorando tanto Te adorando tanto Qualidade Parece até mentira Que acabou o recanto E parece até mentira Que eu adorava ser E eternamente O teu escravo Se ainda restasse um pouquinho Um pouquinho do céu Que uniu nossas vidas Com tanto calor Com tanto calor Com tanta ternura Com tanta paixão Esse é o ternura Esse é o neto do nosso querido Toninho de limoeiro Querida Cátia Reginaldo não sou Mas o teu coração Se o paro de fundo Caiu, terminou Pensando em aplausos E fizemos um show O amor foi bonito Enquanto durou E agora Cada um Vai pro seu lado O amor já Terminou Que é o do CD Tudo acabado Fui Tchau 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 Eu sei que eu não sou Mas o teu grande rei Reginaldo eu não sou Mais do teu coração Se o paro de fundo Caiu, terminou Pensando em aplausos E fizemos um show O amor foi bonito Enquanto durou E agora Cada um Vai pro seu lado O amor já Terminou Tudo acabado E agora Cada um Vai pro seu lado O amor já Terminou Tudo acabado Tchau 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 Tchau, tchau.